Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de treinos aqui no canal do TomyNight. Hoje eu trago-vos, vocês podem ver os servidores com que eu costumo utilizar, com que eu costumo jogar. Eu estou neste momento, estou no retake 128 connect, este é o IP se vocês quiserem entrar e vamos então a isto. Isto é o novo módulo, acho que não trouxe ainda para o canal, não sei porque é que não me trouxe. Ah ok, isto aqui, convém estar aqui a 37. Alguém está aqui a chamar-te cheater já, o Scumban dizem que é cheater, não sei porquê. Não sei. Bom, o que é que é retake? O que é que é retake? Estes mapas retake é, nós estamos lá de fora, eu por acaso até já escolhi alguma equipa. Posso ir para ti, posso ir para ti meus amigos, posso ir para onde vocês quiserem, ok. O que é que, o que é que, portanto isto é o treino a partir do momento em que eles plantam a bomba. A partir do momento em que eles plantam a bomba nós temos que avançar e temos que ganhar o bomb site, ok? E fazer o defuse à bomba, ok? Aí está. E temos vários retakes, colho o mapa, por acaso o mirage, 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 nuke, nuke, mirage, mirage. Isto agora temos que plantar e temos que defender. Nós defendemos. E é isto. O jogo é isto. O jogo é isto. Olê! Tome a começar em grande. Perceberam? Portanto, ou seja, nós começamos a ganhar a bomba. Olha, ganhámos, ganhámos, é bem. Tome a entrar em grande aqui, matei quatro ganchos. Agora, planta-lhes a bomba e temos que defender e depois temos que atacar. Defender, atacar, defender, atacar. E é assim o jogo, é o treino. É treino, é treino. Ok. Tem que colocar. Oh my god, a sério? Easy defusing. Boa. Tempo, está a jogar tempo. Isto é bom para vocês treinarem, o tempo que vocês têm que esperar. E já está a fazer difícil. Já foi. Está ganhando outra vez. Nice. Nice, nice, nice. É bacana. Isto é bacana para um gajo treinado. Acho que já acabou. Acho que agora vamos mudar de mapa. Ah, vamos mudar de mapa. Mas eu vou continuar a gravar, como é óbvio. Estamos aqui há pouco tempo. Portanto, agora, não sei se vocês perceberam. Uma explicação rápida, rápida, rápida. Isto é retake. Ou seja, temos que reganhar o bomb site se formos CTs. E temos que plantar e defender o bomb site se somos Ts. Ok? E o jogo é só isto. Este modo de jogo é só isto. É para treinarmos. Portanto, eu posso ir para um qualquer. Por acaso, até gostava de ir mais para CT. E depois há retakes com armas, retakes com pistolas, retakes com... Para treinarmos. Basicamente é treinarmos. Ok. Temos que fazer aqui o retake O. O B. Já. Temos que fazer o retake OB. Bora lá. E esta flash? Não está um gajo que eu não vi. Oh my god. Nem sabia que estão ali. Estava ali. É bacana, é bacana. Eu gosto. Eu gosto. Deixe seu tempo, Long. Ele sempre no B. Aqueles quantos. Tem um gajo. Ou é ele o meu colega. Vamos lá. Ok, já está morto. Nice. E assim vamos ganhando e perdendo. Portanto é só isto, só isto, só isto. Isto é muito bom para vocês treinarem. Eu vou-me contar aliás aqui mesmo no meio. Que assim dá visão para ali e para todos os lados. Eles nunca vêm. Eles nunca metem aqui um gajo aqui em cima. Isto é muito bom. Olha, 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 olha. Oh! Estava na kitchen, meu. Os gajos não estão a comunicar muito. Comunicate, guys. Comunicate. Basicamente este é o objetivo. Em vez de vocês estarem a jogar competitivos. Imaginem. Vocês estão a jogar competitivos. Para treinarem. É? Don't shoot me. I fuck you, man. I fuck you. Don't shoot me, silver gun. I fuck you, bitch-ca. 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 Bitch-ca mudra. Shut the fuck up, man. Shut the fuck up, man. Oh my god. I am... I am... This is a vodka. You bitch, okay? Objear, objear este gajo. Why you got this bone? Objear, objear. Shut the fuck up, man. Shut the fuck up, man. Yes, definitely. I'm going to tell you what you're doing. It's no problem. Are you drunk, man? Are you drunk? No, no, I'm a fan. Just stupid. Oh, yeah, yeah, I think so. No, no, don't mute me. I am good. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. I fuck you ass, okay? I am screem. One platform, one platform. One kitchen. One kitchen! güçen. One kitchen, kitchen, kitchen. Oh, my god. Fitness! They are those uso. Ooh, good. Probably because of this bomb. What is the bomb? I'm going to be over here. Why not have it been Melissa sake? Then there's the bug. No, the sinner is getting the bomb, but nothing. Why? We have to carry a bomb, friend. I can't carry, I can't scream I can't scream I am a real noob Epa, sai-me daqui, meu Claro Que cancho fica ali, meu Oh my god One apartment, one site, my friend Apartments, no need to go apart Bem, eu vou, vou montar este gancho Porque este gancho só diz merda Deixa lá ver se dá para eu ficar no gancho Gancho vai já, gancho vai já Aqui de playa Óbio, bora Eeeh, não dá, meu Eeeh, era tão bom Aqui era mesmo fixe Dead smoke, dou Pois, eu também acho É o melhor no meu smoke É, agora é no A Esquece Eu venho para o B Feito pat Está a ver que estou a vir no B, também não Eeeh Olha, o gajo estava mesmo ali em baixo 5 gajos, não mataram ninguém Que dia, não mataram ninguém Nem eu, mas Porra Eu cheguei 10 anos depois lá Zés, se gostam que estão curtindo este modo de jogo Pá, eu sei que não estou a jogar grande coisa Mas pronto, vocês também perceberem como é que o modo de jogo funciona Aaaaah Aaaaah Aaaaaah Aaaaah Ah, mas Não deve ficar, normalmente os CPs... Olha... Não, não fica, não fica. Tenho esta arma porque eu tenho esta arma. Ouuuiuiuiuiuiu. Como é que eu antes sabia que eu tinha ido para ali e o ciganão? Oh my god. Oh my god. Bem jogada, acho que já ganhámos. Ou não. Difícil, difícil, difícil. Ui, bom tiro. Bom tiro. Ai é que... Ai é bem, esquece. Nós ganhámos, ganhámos. Comecei bem, depois comecei ali mais tremido e agora damos uma flash. Queres matar? Olha, olha. Conector, guys. Conector. Jungle, jungle, não. Jungle, jungle. Tu, jungle, tu, jungle. Isto é bom é comunicar, não é claro? Isto aqui é melhor quando um gajo joga em equipa. Isto aqui não é tipo deadmatch, ou seja, não dependemos só de nós, dependemos da equipa. Mas é fixe. Isto é fixe. Este modo é fixe. É A? Espera ou não? Não, é A, é A, é A. Para tudo não ouvir ainda. Foi, olha. Boa, Tommy. Oh my god, eu estava à esquerda, eu não acredito. Malta, ali a smoke não consegui ver a equipa de equipa de equipa de equipa de equipa. Rebounce. 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 É A, ok. Não dá menos gajos, é sempre onde há menos gajos. Isto é sempre bom, não é? A única coisa que... Eia meu, fogo meu. A única coisa que faz confusão é que nós estamos a T e a CT, T e a CT e às vezes não sabemos se somos T e somos CT. É a única questão. Mas de resto, é fixe, é fixe. Este tipo de retake é evidente. Fala meu, anda lá, mata-se gajos. Ia, entravas a disparar a arma. Pois falar é fácil, não é? Pois, falar é fácil. Deve ser B. B? É B. Não? Não? A bomba foi plantada. Ah, ok. Supostamente é B. Acho que vi ele engajou. Não? Não? Não, não vi. Oh meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Isso é ruim. Do defuso pra quê, meu? Do defuso pra quê? Do defuso pra quê? Por quê que vou fazer defuso? Tá lá o gajo, ao pé da bomba. Bom, agora é A. Claro, é A. Sem qualquer dúvida aí. Bora lá. Apontar um A. Olha, olha. Sério? O que é isso? Ah, meu Deus. Vi sangue a sair. Eu não o matei. Como é que eu tirei? Vivo. 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 éléments. Co ? Posso entrar em, não? Não vai virar e virar e virar assustas. Timbastor. Foi só em virar nelas. hof. Vivo a Trader. 5HP mayores. Mas perdo, pelas na rotério. As mananias. Certo. Oh my god, agora foi um pato Não tenho nada, o que é que eu tenho? Nada, 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 não temos nada a dizer Isto foi rápido, vou deitido tudo com isso Vamos ver, agora somos T Isto é um bocado, o shift é um bocado Ah, matei-o, matei-o ou não? Não sei Blending, take care of yourself Oh, I'm blind I'm throwing flashback 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 Eeeeee, oh gajo, oh my god, casado Isto faz-vos, faz-vos, já estou em primeiro, easy peasy Isto faz-vos pensar rapidamente, em várias manobras rapidamente Isto é muito, muito bom Mas estão onde? É b, é b, é b É b, está-te virado pra ver Ou não? Olha Ai a flash, essa flash foi muito boa, zé Que business? Oh my god Enganaram-me Enganei-me Enganei-me Vi os gajos olhar para aqui Vejo Eles matam tudo, bora Bora, bora, bora Matam tudo, matam tudo Toma Incha Ah nada Nem sabia que gajo Sabia que gajo estava ali Não sabia que era Ct, 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 ct Ct, meu Morri pelo ct, meu My god, meu Ai meu Deus E a tantos gajos aqui acampadinhos Ui, acertou ali Bom tiro Mas não foi dele Wow Nice Mais um, bora lá Tenho aqui uma mega smoke Continua a disparar para o pé de mim Continua a disparar para o pé de mim Continua a disparar para o pé de mim Não tires daí a mira, não vale a pena Spray para o lado, não Sabes que eu estou ali Haha Meu Deus Enfim Eu não acredito que estes gajos estão a cheitar até aqui Meu caras Não acredito, meu Eu não acredito que estes gajos cheitam aqui Ah, foi caga Boa hora Uma flash é sempre bom Olha lá A sério? A sério? Começa a me disparar? Está-me dentro da smoke? Este gajos joga bacana Porra, até estes jogos Um gajos tem que aturar as cheitas Não me digam isso, meu Não me digam isso, privado Não me digam isso Sério? Pô Alec Mas que é isto, meu Até estes jogos um gajo tem que aturar as cheitas A frustração é tão elevada assim, meu Muito provavelmente 31 31-11 38 pontos Ah, provavelmente Começou a disparar muito antes de eu aparecer Enfim É triste, não É triste, não É mesmo triste, não Foda Toma Incha porco Oh my god, tome meu Porra, 95 em 4 hits Como é que é possível Que cagão Esperou para mim Bem, bem Toma Isto é pensamento rápido Sermos rápidos a entrar Não é lianhar Isto é A Isto é A Está tudo no B Olha, olha Isso é guys, isso é Bombe down Olha Isso aí? Olha, a bomba estava down Alguém que te saiu Revolve ao mesmo Olha, olha Que é que eu disse Que é que eu disse Que é que eu disse Que este gajo não flasha Nada A chita é tristeza total É tristeza total É tristeza total Num jogo Nem é matchmaking Nem é competitivo Não é que é a mesma coisa Não é competitivo Nada, nada Num jogo de treino Como é que é possível A frustração é realmente Muito muito É imprecisivo Num jogo de treino Pois isto é A doença é tão 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 forte Que eles até jogam E cheatam em qualquer lugar Em qualquer zona Já Para eles é normal É como se tivessem Não é? Enfim Meu Deus De cima Isto é B É B Estou a vir para aqui Mas isto é B Opa Sugambunga Tem sorte? Não Não Quanto é que eu tirei? Desculpa lá Sinai 3 hit Meu Ó Tá Não É É É É É É É É E é tanto Zez, porra, ainda havia aquilo ali tudo escondido? Fone de escondido, tá? Nuke das dois, não vou fazer mais, já está a durar há muito tempo o vídeo, também, vídeo nenhum, isso é bué mesmo. Bora lá, mas é acabar isto. Oh my god, é o cheater, é o cheater, este gajo é o cheater, mais um reportezinho. E ele diz-me afirmativo, claro. Tais, como é que é possível, eu pergunto-me, Zez, como é que é possível, num jogo de treino, um gajo usar cheats, meu? Mas qual é a cena, meu? Tipo, lá está, lá está, eles não conseguem fazer outra, não conseguem jogar de outra forma, não há outra explicação, não conseguem jogar de outra forma, não conseguem jogar de outra forma, é mais forte que eles, é como a droga, é como a droga, os cheats, é como a droga. já está, é o cheater, é o cheater, é sempre o mesmo cheater, é sempre o mesmo cheater. Bom, pessoal, acho que isto vai acabar agora, acho eu, que é o último round, e é. Já, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Apesar, Zés, até no jogo de treino existem cheaters, meu, é muito triste para estes gajos. Coitados, são assim, o vício é assim, é como a droga. Enfim, anyway, pessoal, vamos ao que interessa. Pessoal, se curtiram o vídeo, eu não vou jogar desses dois, mas não vou jogar mais nada. Se curtiram o vídeo, já sabem, deixem like. Não se esqueçam de perder nas vossas redes sociais. Um grande abraço para vocês e fiquem bem.